Delícia de abacaxi. Sim, a minha tia Nana... Tia Nana. Tia Silvânia é minha tia Nana, irmã da minha mãe. Ela preparava essa sobremesa pra gente, pra mim, pras minhas irmãs, quando a gente era pequena. E vou te falar, até hoje eu amo, amo, amo. E dessa vez, eu é que vou tentar fazer. Vou ver se eu sou digna de tia Nana, que por sinal, é uma excelente confeiteira. Primeiro passo, cozinhar o abacaxi. Abacaxi cortado em cubinhos, tá? Segundo passo, um mingau feito de gema, leite condensado e leite. Leite, leite condensado, na mesma medida. Uma dica importante, as três gemas têm que ser peneiradas, porque senão fica com gosto horrível de ovo. E por falar em gosto de ovo, eu já fiz o pão de ló, que é justamente a base da delícia de abacaxi. Pra otimizar o tempo, meu pão de ló tá aqui, pão de ló tradicional, aquele que você sabe fazer. Aqui eu vou tirar aquela pelinha, aquela película do ovo. Tem gente que peneira as gemas e tem gente que faz exatamente assim como eu tô fazendo. É importante agora ficar mexendo pra fazer esse mingauzinho, não talhar, não desandar. O abacaxi a gente já cozinhou. Agora esse mingau já já vai tá pronto. Vamos colocar três colheres de sopa, que nem vocês viram na receita. Junto com as claras. Creme de leite e o açúcar. Enquanto a gente espera o mingau ficar pronto, eu vou colocar esse creme que a gente bateu e tá espesso, a gente põe na geladeira. Minha tia Silvânia, irmã da mamãe, foi quem mais me estimulou a gostar de cozinhar e principalmente de fazer doce. Quando eu era pequena eu ganhei de presente um kit de cozinha de criança, que tinha batedeira, liquidificador. E vinha com umas receitinhas bobas que dava pra gente preparar nessa brincadeira, sabe? Era um brinquedo mesmo de criança. E aí desde então a minha tia foi ensinando a preparar um monte de coisas. A minha tia Silvânia e também uma funcionária que tinha lá em casa chamada Vanda. A Vanda que falava pra eu ajudar ela na cozinha. A minha mãe todo sábado preparava as sobremesas pro dia seguinte. Era pudim, era bolo. E aí eu ficava acompanhando aquela coreografia da minha mãe, sabe? Eu botava um banquinho de madeira. Até hoje esse banquinho existe, gente, é sério. Você vê o reconto é resistente. E aí eu ficava acompanhando a minha mãe preparar os bolos. Já desliguei o fogo. Esse mingau incrível já tá pronto. Deixa tudo esfriar um pouquinho pra gente partir pra montagem. Bora? O grande segredo dessa delícia de abacaxi é que ela fique bem, bem encharcada. Tá bom? E pra ele ficar bem encharcado, pega um garfo e ó, perfura todo, todo esse pão de ló. Primeira etapa da montagem. Pão de ló. Segunda, o abacaxi que a gente cozinhou. Último passo, você coloca aquele creme de leite, sabe? Batido com gemas. E a última camada. O doce, ele fica encharcado. Não se preocupa. Agora você tem que deixar de um dia pro outro. Ou seja, se você resolver fazer essa sobremesa, você passa a servir na refeição de hoje. Esquece. Deixa pra amanhã. E como aqui tudo tem que acontecer rapidamente pra eu mostrar um resultado pra vocês, ó. Hum! Além da geladeira, você também pode colocar no freezer. Fica mais gostoso ainda. E quando você fizer, conta pra mim se deu certo. O que você achou. Mas peraí, eu vou comer fazendo figa agora. Tia Silvânia, muito obrigada por ter me ensinado a fazer essa gordura. O seu estômago tem alguma boa lembrança da sua infância? O meu tem muitas. E quem me ensinou essa receita hoje foi minha tia Silvânia. Sabe do quê? Delícia de abacaxi. Hum! Sabor de infância. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir e também de se inscrever no canal. E se você tiver alguma receita de família pra mandar pra mim, manda. Eu faço. Tchau. Tchau. Tchau.